Olá, a presidenta Dilma Rousseff chegou na noite de ontem a Montevidéu no Uruguai para participar da cúpula dos chefes de estado do Mercosul e estados associados, que será nesta sexta-feira. Aos jornalistas, a presidenta Dilma falou sobre as expectativas para o encontro. O que é uma reunião importante, é uma reunião muito importante, porque essa é a nossa área de comércio específico, de investimentos, de integração regional. Faz parte, eu acho, da política do Brasil reforçar as relações da América do Sul e, de fato, eu acho que essa reunião do Mercosul é muito representativa. A Bolívia vai aderir ao Mercosul, outros países passam a ser, né, acompanhar oficialmente essas reuniões, passam a ser associados. A Venezuela é presidente. Nas próximas, nós acreditamos que o Paraguai retorne. Então, é uma reunião, de fato, muito importante. O Bloco emitir aí, provavelmente, um documento conjunto de repúdio a essas denúncias de espionagem feita pelos estados. Olha, eu acho, eu vejo como sendo uma posição correta do Bloco. Repudiar qualquer ação de espionagem que contrarie os direitos humanos, principalmente o direito básico, né, o individual de privacidade, ao mesmo tempo contrariar a soberania dos países, é algo que merece o repúdio de qualquer país. Qualquer país que se defina como um país democrático. E eu acho que aqui na América do Sul impera. E isso é muito importante, porque depois de muitos anos, né, gente, em que essa foi uma região, que era uma região considerada uma região de governos autoritários. Você ter, fundamentalmente, países democráticos é algo muito importante. Presidente, como é que a senhora viu hoje... Mais uma, tá, gente? Não, meu presidente. Como é que a senhora viu hoje essas manifestações lá no Brasil? Que aqui, nós estamos de fora acompanhando pela internet, ficamos bastante impressionados com o bloqueio de produrias, etc. As centrais sindicais têm razão de parar o país dessa maneira? Olha, minha querida, as manifestações em geral, sejam de quem sejam, têm de ser respeitadas como manifestações de reivindicações, de busca de mais direitos sociais, porque o Brasil é isso. Nós temos grandes avanços nos últimos 10 anos e agora as pessoas querem mais. Querer mais é algo muito positivo na democracia. Agora, eu considero que em qualquer manifestação onde haja interrupção de rodovias e que se tenha atos de violência, eles têm de ser condenados. O governo não condena apenas, o governo coíbe. Nós, no dia de hoje, o ministro da Justiça já falou, se vocês acompanharam, nós tomamos várias providências no sentido de não permitir o fechamento de estradas. E contamos também com o judiciário no sentido de multar aquelas organizações, aquelas entidades que paralisam estradas. Porque o direito de ir e vir é um direito fundamental no país, é um direito democrático. Ninguém pode manifestar-se interrompendo estradas. Isso aconteceu antes, aconteceu hoje, nós lamentamos. Agora, respeitamos o direito de manifestação. Essa é um diferencial, eu acho, das manifestações no Brasil. Nós achamos que o Brasil é um país tão forte em termos democráticos que ele consegue conviver de forma muito positiva com as manifestações. Porque o que um governo tem de fazer? Tem de transformar essa energia em aceleração dessas questões que um país necessita. Nós precisamos de melhorar o serviço do Brasil. Isso não elimina o fato de nós termos, nos últimos 10 anos, avançado de forma expressiva na distribuição de renda. Por isso que eu sempre digo, até foi para você que eu disse, Uma das coisas que eu sempre reafirmo, e é com aquela convicção, sabe? Aquela convicção que as conquistas sociais do povo brasileiro, elas vieram para ficar. Elas não serão de nenhuma forma abaladas. E o que nós queremos é aumentar essas conquistas e esses direitos sociais. A reunião plenária da cúpula do Mercosul está marcada para as 10h30 da manhã. E a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff no encontro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Uruguai. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.